O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. A cirurgia bariátrica e metabólica está consolidada como um tratamento eficaz contra a obesidade grave. O Brasil é o segundo país do mundo que mais realiza operações desse tipo, com 100 mil registros por ano. Mas quem vai tirar dúvidas sobre esse assunto pra gente é o cirurgião bariátrico, o doutor Sérvio Fitney. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia a todos. Doutor, comece explicando um pouquinho pra gente sobre quais são os tipos de cirurgia bariátrica. Existem basicamente duas formas de cirurgia bariátrica mais comuns, que é a gastectomia vertical, também chamada desleve. É uma cirurgia que é retirada boa parte do estômago, cerca de 90% do estômago, deixando o estômago em forma de tubo, deixando ele tubuliforme. E o bypass gástrico, que é uma cirurgia em que a gente faz um curto-circuito do estômago. Além de reduzir o estômago, a gente também faz um curto-circuito com o intestino, né? Que faz esse bypass intestinal. E elas podem ser feitas tanto abertas quanto por vídeo. E hoje tendo uma clara preferência pela cirurgia por vídeo, por ser menos invasivo. Cada vez mais o número de cirurgias como essa, ela tem se popularizado, né? Quem pode fazer esse tipo de cirurgia? Pra quem ela é indicada? A partir de que momento ela é recomendada para as pessoas? A gente sempre recomenda que procurem cirurgiões especializadas, né? Cirurgiões com experiência em tratamento da obesidade. Então, existem os cirurgiões da predigestiva e os cirurgiões específicos da obesidade, né? Cirurgiões bariátricas. Existe uma sociedade brasileira de cirurgia bariátrica e metabólica, que nesse site podemos consultar os pacientes, os cirurgiões que fazem parte dessa sociedade. Os pacientes que são candidatos à cirurgia bariátrica, então, primeiro ponto, né? São os pacientes... Essa indicação é basada no IMC, que é o índice de massa corporal, que é uma continha simples que é feita dividindo o peso em quilos pela quadrada da altura em metros. E com esse índice, né? Que é o IMC, que eu vou indicar em minha cirurgia. Os pacientes com esse índice, acima de 35, com essas comodidades associadas à obesidade, já passam a ter indicação cirúrgica. E os pacientes com IMC acima de 40, sem necessariamente ter essas comodidades. Mas lembrando que todo paciente obeso precisa passar antes de um tratamento clínico. Ou seja, precisa antes tentar tratar a obesidade com dieta, quantidade física, com mudança de hábito de vida, com medicações. E a cirurgia está indicada nos pacientes que falham no tratamento clínico. Doutor, o tipo de cirurgia feito pela J.J. Doutor, apesar de ser muito comum, não é recomendado para todos os tipos de pessoas, para todos os tipos de corpos. Por que isso? A cada técnica de cirurgia vai depender específica para cada paciente. Então, nós temos basicamente essas duas técnicas, o sleeve e o bypass. Hoje, o sleeve já é mais realizado do que o bypass, que foi a cirurgia do Doutor Dinho. Então, já é uma cirurgia bem difundida e muito realizada aqui no Brasil. Foi feita a cirurgia por vídeo laparoscopia no mercado, digamos assim, no campo das cirurgias privadas. É a forma mais feita a cirurgia por vídeo. E no SUS, a gente tem tentado implementar as cirurgias por vídeo em uma maior quantidade. E doutor, quais são os benefícios desse tipo de cirurgia, da cirurgia bariátrica? Bom, existe o principal benefício realmente é o controle do peso, reduzindo o peso, controlando as suas comorbidades, todas as suas situações associadas ao acesso de peso. Lembrar que a obesidade é uma doença que afeta o paciente como um todo. Então, ele sobrecarrega o sistema cardíaco, levando a hipertensão, piorando, agravando casos de cifra cardíaca. Ele sobrecarrega o sistema endocrinológico, levando ali a relação próxima com a diabetes, ovário policístico. Além de sobrecarregar todo o nosso sistema osteomuscular, levando a dor nos joelhos, dor nas costas. Então, assim, é uma cirurgia que, além do benefício estético, ele procura muito saúde em tratar essas comorbidades e essas situações associadas à obesidade. Lembrar também que a obesidade é uma condição muito associada hoje com vários tipos de câncer. Então, tudo isso reforça a necessidade de tratamento de obesidade. Muito obrigada pela sua entrevista, doutor. Eu que agradeço. Você conferiu no muíro do dia de hoje uma entrevista com o cirurgião bariátrico Servio Fitney, que tirou dúvidas sobre a cirurgia bariátrica, procedimento muito utilizado hoje em dia no tratamento dos casos graves de obesidade. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.